A Rua Pernambuco tem uma história muito bacana nesse contexto empresarial, confeccionista de Divinópolis. A turma mais velha vai se lembrar, antes não existia, porque hoje está todo mundo acostumado com os shoppings atacadistas, com tudo, e loja e fábrica espalhada por toda a cidade. Quando isso começou, era tudo na Rua Pernambuco, o pessoal vai se lembrar disso. A Pernambuco concentrava praticamente todas as lojas. Depois a coisa acabou crescendo tanto e se espalhando pela cidade. Mas durante muitos anos o comércio, e ainda é muito forte, muito forte na Rua Pernambuco, mas agora com a possibilidade disso ainda se tornar mais forte e realmente o reconhecimento dessa marca que é a Rua Pernambuco em Divinópolis. Para falar a esse respeito, com o prazer que a gente recebe no segundo bloco do Espaço Aberto, já está vendo aí o Raimundo Cândido, que está promovendo esse evento, e o Jonathan Gregório, prazer recebê-los aqui. Prazer a todos nós. O Jonathan acho que é mais novo, o Raimundinho acho que também, você não vai lembrar. Eu me lembro, eu me lembro. Eu acho mais velho que sou eu mesmo, e eu me lembro do Uau da Rua Pernambuco, aquela quantidade de ônibus, ainda de madrugada, eu fazia tiro de guerra, isso lá nos anos, em 87. Nossa, não me lembro. Vinha de madrugada ali, com um monte de ônibus parado e tal. O comércio hoje ainda é muito forte lá nesse sentido, mas já não é tão como naquela época, hoje mudou. Como é que é isso? Boa noite. Boa noite, Evandro. É um prazer estar aqui na TV Candidés. Eu também, como comunicador, radialista, e a gente sabe que necessário, pra gente ficar no ar, a gente precisa de vender. E, consequentemente, quando a gente visitava os lojistas da Rua Pernambuco, a gente também escutava os anseios dos comerciantes. E eu escutei muito as pessoas falarem, ah, que saudosismo da época que os comerciantes recebiam os ônibus, as sacoleiras de diversas partes do país pra vir comprar aqui na Rua Pernambuco. E o Jonathan aqui também não me deixa mentir, que há também que se respeitar que os tempos mudaram. Que os tempos mudaram. Com o advento da rodoviária, com a criação dos shoppings, muita gente se estaciona ali nas proximidades do shopping, não vem mais aqui pra Rua Pernambuco. E pensando nisso, os próprios confeccionistas, empresários, lembrando dessa época boa, falam, por que a gente não nos organizamos, já que Divinópolis é polo na moda, oficialmente, através de um decreto de lei do governo estadual, por que a gente não se organiza pra relembrar esses bons tempos, e também ressignificar a Rua Pernambuco, porque infeliz a comunidade que não conhece a sua história. Então essa juventude que está aqui não lembra desse episódio, desse capítulo da história de Divinópolis, e os empresários resolveram então se unir pra fazer, valer esse título de pioneira da confecção divinopolitana. É um título que ninguém tira, e o comércio também ninguém tira, né, Divinópolis? Ainda é muito forte o comércio na Rua Pernambuco? Sim, sim, Evandro. Primeiro, boa noite, né, você, boa noite a todos. E sim, é muito forte esse comércio lá. Só que precisa, assim, a gente dar uma... Essa união que está sendo feita, está sendo muito bom, pra poder resgatar, né, esse comércio que estava ali com a gente, que estava ali na Rua Pernambuco, quando tudo começou. Eu vou pedir ao Lucas, enquanto a gente vai falando, a gente tem várias fotos aí, pras pessoas até terem uma noção em casa, a gente tá falando de muitas lojas, o pessoal vai ver aí algumas imagens. É um shopping a céu aberto, né? É um shopping a céu aberto, né? A gente fala assim, tem mais de 90 lojas. Nossa, mas eu não sabia que tinha isso tudo. E as pessoas perguntam, né, lojas de que que tem lá, Raimundo? Sobretudo, né, é lojas de confecções, né, que sobressai na Rua Pernambuco, são lojas de confecções, atacada de varejo, moda masculina, moda feminina, plus size que é bombando aí na cidade, né, e a Rua Pernambuco tem dezenas de lojas de plus size. Nós temos moda infantil, a moda festa, nós temos também a moda fitness, a pessoa que também, né, quer fazer o seu casamento, tem moda pra casamento. Então a Rua Pernambuco, tem até uma amiga minha, a Cristiane, né, ex-coordenadora do curso de moda da Faced, ela até criou um título lá, é a cada quarteirão uma novidade. A cada quarteirão você se surpreende com a qualidade das roupas e sobretudo, né, o diferencial das outras ruas, Rua Minas Gerais, Primeiro de Junho, Rua Goiás, a Rua Pernambuco tem atacado de varejo. Coisa que às vezes fica esquecido pela população. É, porque muitas vezes chega em um lugar e só tem o atacado, né? Só tem. Aí, ali você consegue essa compra do varejo. Ô Jonathan, daquela turma antiga, tem muita gente ainda, os filhos tomaram conta do negócio, como é que ficou isso lá? Eu acho que mais o... Eu conheço poucos, poucas pessoas mais... Os mais antigos. Os mais antigos. Vamos lembrar aqui, Iracidas Tilepocho, o Ronaldo da DC10, o Ilha da Atitude, o Nadivaldo da Poli, o Carlinhos da Mara Z6, a Eliane da CH3, a Glória da CH3. Então, assim, os antigãos, né? Os que têm mais de 20, os que estão beirando 30 anos lá na Rua Pernambuco. É interessante que a gente percebeu que em alguns quarteirões há uma rotatividade. Não porque a rua não vende, mas é porque as pessoas não têm know-how para vender no atacado, e recebe muita gente no atacado e a pessoa fica ah, eu não consigo colocar o preço no atacado. E às vezes, né, tem uma rotatividade, mas as lojas que são especializadas no atacado permanecem. E o Jonas aqui é um, né, que é um empresário inovador. Qual que é a sua loja, Jonas? Ela... A minha loja chama-se Deck Boutique. É uma boutique, a ideia é formada para vendas com produtos fabricados aqui em Divinópolis com valor mais acessível que dê o preço para o atacadista e o varejista. E a gente sabe que é um setor, assim, que sofre muito essas... as interferências de política econômica do país. Como é que está hoje, Jonas, para vocês? Antigamente a gente falava que era matar um leão por dia. Hoje você não pode falar que é crime ambiental, mata leão, né? Mas você alimenta um leão por dia ainda. É essa a dificuldade? É um pouco... É mais ou menos por aí, Evandro. Porque tem outros mercados também, né? O mercado... Eu vou falar do mercado chinês, que não é mentira para ninguém. A gente sabe que é a realidade. A realidade atrapalha um pouco mesmo. Mas nós temos o nosso diferencial. Nosso produto, né? Que sai daqui das nossas mãos, da nossa criação, né? Que é um produto que tem seu valor. Divinópolis por ser conhecida como a capital da moda, né? Um polo industrial. Então, tem esse fator que pesa muito para quem gosta de uma roupa muito bem feita, elaborada, né? E nós temos isso para oferecer aos lojistas da Rua Pernambuco. Nós temos isso para oferecer para todos esses clientes que vêm à procura, né? Desse diferencial que Divinópolis tem. Ainda tem aquele comerciante, aquele pessoal que vem de fora, de longe, de ônibus. Como é que é isso? Tem, tem sim. Esse pessoal que vem de fora, só que eles ficam ali na região do shopping, né? E tem os guias que levam esse cliente até o nosso comércio. Até por causa do estacionamento, né? Hoje tem o estacionamento rotativo, né? Que alguns comerciantes falam que é positivo, porque tinha gente que deixava o carro ali e ficava o tempo todo. Portanto, também há um desejo de que pudesse, né? As vans, os ônibus estacionarem, mas a entrada do ônibus é do lado direito, né? E a faixa do lado direito é a faixa exclusiva do transporte urbano. Então, não permite mais os ônibus estacionarem do lado direito, que atrapalha o fluxo do tráfego dos ônibus que carregam aí os trabalhadores de Divinópolis para baixo, para cima. Mas, no decorrer das conversas, dos diálogos, há-se pensar também uma possibilidade de fazer com que a rua tenha o título, né, de ponto turístico e quem sabe futuramente consiga ali, através da Secretaria de Trânsito e Transporte, um estacionamento específico ali só para ônibus, um ou dois quarteirões ali específicos para receber os ônibus. Como que começou a história da Rua Pernambuco? Existe-se uma história real ou só lenda? Na realidade, os mais antigos, eles podem detalhar, né? Eu tenho para comigo que quando um fala, tudo bem. Quando dois, quando três, quando quatro falam, aí, peraí, vamos estudar. Aí eu fui procurar informações e o pessoal começou a falar do saudosismo, como você iniciou o programa. Estou em busca também de imagens, fotos, reportagens falando o início da Rua Pernambuco. Mas, assim, a concentração. Então, opa, eu vou para ali porque já que essa coleção para ali, eu vou abrir minha loja ali. Né? Exemplo dos shoppings, né? Sim. O John, a gente conversava ali fora, nós falamos do mercado estrital, que foi um dos primeiros lá. Aí os empresários pensaram, opa, peraí, eu vou montar um shopping ali. Já que tem um shopping, pode ter dois. Ah, já que tem dois, pode ter três. Então, essa é a tendência comercial dos empresários, né, John? Isso. Mas a Rua Pernambuco ali, a gente, acho que não vou falar muitos anos, assim, atrás, não, mas sempre foi um sucesso de venda ali, trazendo essa... Qualquer que vem à cidade procurar, não deixa de passar pela Pernambuco. É. Vocês têm a vantagem de ela ser um dos eixos do transporte. Isso, isso. Indivinópolis. Necessariamente, quer dizer, ela, junto com Goiás, primeiro de junho, Getúlio Vargas, ela forma esse corredor, né, e quem está vindo aqui... É, e é uma... É igual o... Eu falo assim, é um shopping, né, a céu aberto, aquilo ali, é... Ao tempo todo, a vitrine está aberta ali para todo mundo vir e buscar, encontrar, né, o que vem buscar. Ó, lembrando... Vamos fazer o seguinte, nós temos que fazer mais um intervalo, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, na volta dos comerciais, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre o que vocês estão planejando. A gente está falando principalmente nessa retomada da Pernambuco com promoções, com questões específicas, eu queria saber, logo depois dos comerciais, o que vocês estão planejando, pode ser? Pode ser. Então a gente vai para um rápido intervalo, espaço aberto, volta em instantes. Conheça o novo estúdio da Nova Sertaneja. É moderno, espaçoso e ainda mais interativo. Câmeras espalhadas para que você veja a sua rádio de qualquer lugar. Pelo Facebook, Instagram. Estamos em todas as plataformas digitais e agora temos o mais moderno estúdio de rádio do Brasil. Acústica perfeita e equipamentos da mais alta tecnologia. Seja bem-vindo. Esta é a Nova Sertaneja. Primeiro lugar em todo lugar. Mais da metade das pacientes hoje com canção de colo de útero no Brasil tem o diagnóstico pelo menos estágio 2B, que é o chamado localmente avançado, que é uma doença que já não é mais candidata à cirurgia. A paciente tem que fazer quimioterapia combinada com radioterapia. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. e todo aluno deve ser alfabetizado até o segundo ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, cinco novas universidades federais, nove mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação Governo Federal Desde 1980, a Casa Samaritana atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Sociedade de Assistência a Pobres oferece à comunidade um caminho novo. A formação humana, espiritual e profissional fazem os sonhos se transformarem em oportunidades. Ajude a Casa Samaritana neste trabalho. Seja um colaborador. Casa Samaritana Rua Rio Grande do Sul 1615 Bairro Cidil Telefone 3221-5145 Apoio Cultural TV Candidez Fundação Jaime Martins Olá, eu sou Samuel do Vale e apresento toda semana o Amoça Grátis. Informação e entrevistas com os principais profissionais da área da medicina que ajudam a esclarecer um tema muito importante a sua saúde. E você pode participar com perguntas. Programa Amoça Grátis toda terça-feira ao vivo a partir de nove da noite. Eu espero você. Muito bem, são 22 horas e 30 minutos. Nós estamos batendo um papo aqui no Espaço Aberto de hoje falando um pouco da história da Rua Pernambuco como um marco, como referência e pioneira nessa história confeccionista de Divinópolis e principalmente nessa ação do grupo lá, dos lojistas, né? Dos empresários da Rua Pernambuco com esse viés empreendedor aí do Raimundo. Vocês estão focados em valorizar o comércio da região, né? Isso, hoje a gente escuta muito falar economia criativa, economia solidária, cooperativismo, associativismo, empreendedorismo, inovação, oportunidade. Então a gente pegou tudo isso, bateu no liquidificador e falou vamos embora, vamos fazer alguma coisa para revitalizar o nome da Rua Pernambuco. Essa juventude aí, 18, 19 anos, o consumidor 4.0, né? Já tem gente falando assim, um abraço para o Alexandre Mello. O consumidor já não é mais aquele consumidor de 30 anos atrás. Ao visitar uma loja, comentei aqui com o Jonathan, que uma menina chegou na porta e gritou assim para a vendedora, oi, aquele vestidinho do Instagram tem ainda? Não, já vendi tudo. Ah, então a hora que você postar outro, você me fala. Então assim, hoje o lojista não é mais, não pode mais ficar atrás de um balcão esperando o cliente. Então os lojistas precisam estar antenados a isso, né Jonathan? Isso, com certeza. Hoje a mídia, o Instagram, o e-commerce aí está bem em evidência. A gente não pode ficar mais como antigamente, esperando ali só, né? Tem todo o meio de divulgação que é forte e é potencializado ali e divulga o seu produto, a sua imagem, né? Com o cliente ali e isso dá um resultado extraordinário. Eu imagino que até aquela figura que a gente tinha lá no começo da sacoleira, que era a compradora de atacado, até isso deve ter mudado, né? Ou ainda é o mesmo estilo de compra lá de 20, 30 anos atrás. Não, a sacoleira mudou porque tem muito tempo que a gente não ouve falar nem de sacoleira. É, porque antigamente falava era isso, né? A sacoleira. Não, hoje é o atacadista, né? Sempre é o atacadista, não é atacado. Mas devido a essa rotatividade que a internet, né? O Instagram, o Facebook dá, hoje a pessoa chega lá, hoje ela compra, a sacoleira pegava às vezes 10, 30 peças, né? Voltava e às vezes fazia uma troca, alguma coisa assim. Hoje não, ali o que ela já compra, ela já posta, ela já volta e para buscar mais de outro diferenciado, né? Outro produto diferenciado que ela queira postar e dar esse giro mais rápido, né? Então, além, claro, do público daqui, que é muito grande, muita gente compra muita coisa daqui, mas da onde também, para onde Divinópolis também vende hoje? Olha, eu trabalho no comércio, no mercado de vendas já tem um bom tempo. Vamos dizer, para todo o Brasil, vamos falar assim, mas o mais forte mesmo que Divinópolis, em peso, vende, que eu vejo muito aqui e contatos que eu tenho, é Montes Claros, Ipatinga, Vale do Aço ali, é uma região que nunca deixou Divinópolis, sabe? Uma região que está aqui sempre por parte. Montes Claros, eu já tenho um amigo, Cássio Xavier, que trabalha com jornalismo Montes Claros, há 20 e tantos anos e ainda é, então, Montes Claros muito forte. É, pelo que eu ouço, né, pela minha experiência, né, Montes Claros vem sempre aqui em Divinópolis, nos traz um bom retorno também para os lojistas e nós damos um bom retorno para eles também e toda vez que a gente chega em Montes Claros e fala que o produto é de Divinópolis, a gente é bem, bem assim, aceito. É fundamental até a gente conhecer isso, essa é a informação importante, né, para você identificar, saber o que essas pessoas gostam e principalmente, já que você tem um público fiel, você é parceiro deles, né? Lógico que a região toda compra Divinópolis, né, vem Divinópolis a compras e tudo, mas específico, sendo como a sua pergunta aí foi bem... É, estou falando assim de um foco atacadista. Um foco atacadista, eu falaria que Montes Claros e Vale do Aço ainda permanecem. Até também, quando nós começamos esse bloco, a gente falou do e-commerce, né, que as lojas também estão se preparando para vender por internet. Internet, é uma realidade e não tem como hoje ficar. Não tem como. Mas outro dia, eu descendo a Pernambuco e reparando placa de carro, então eu vi ali placa de Nova Serrana, vi placa de Perdigão, claro que nem todo mundo veio para comprar, mas assim, você tem, é uma referência. E esse público é diferente desse de Montes Claros, né? Desse de Montes Claros. Porque quem vem aqui de Nova Serrana, Perdigão, Araújo, Cláudio, São Sebastião do Oeste, Formiga, às vezes a pessoa vem para um outro motivo, aproveita para ali e vai comprar alguma coisa, né? Isso, isso mesmo. No mês de fevereiro, Evandro, eu visitando as lojas, estava acontecendo um MVB. Tem muitas lojas que fecharam as portas em virtude do MVB para atender os compradores. Então, ou seja, a Rua Pernambuco tem muita indústria ainda, fabricação própria e que vende para fora e segundo o Marcelo foi um sucesso, venderam bem. Então, assim, e tem-se um cuidado agora por lojas, por indústrias que fabricam aqui Divinópolis, parece que o Simverde está com o projeto do selo da moda, depois podemos trazer até o Marcelo aí para explicar. As lojas que fabricam aqui vão ter um selo especificando que a fabricação foi aqui em Divinópolis e terão privilégios. O que que ainda é destaque não vou aí e eu vou aproveitar o Jonathan aqui conhecedor do ramo Divinópolis venda a fabrica de tudo ou está mais focado? Não, Divinópolis eu acho que está meio termo porque tem muito lojista aqui que faz às vezes o lojista não é o lojista mesmo vamos falar assim que faz a compra compra para revenda desse ainda mas tem uma turma muito boa ainda que trabalha acredita na fabricação O Dinhas é muito forte aqui ainda? O Dinhas eu vou te falar que eu não tenho muita informação a respeito do Dinhas sabe? Sei que tem sim pessoas que ainda que ainda produzem o Dinhas aqui e é um ótimo ótimos fabricantes ótimas marcas mas não é tão forte como a gente pega outros estados aí né? mas falando em Divinópolis a modinha é o mais forte é o mais forte agora que está predominando digamos em percentual das lojas exclusivamente da Rua Pernambuco 60% é modinha feminina é modinha feminina e com destaque para o plus size antigamente a gordinha chegava na loja a vendedora não tem seu número não eu acho que os vendedores se atenavam é o mercado que está aí tem que estar atento a isso hoje né? com certeza é hoje com falando que o Divinópolis cada esquina tem uma farmácia cada esquina também tem uma academia né? então as lojas também estão especializando na moda fitness você vê aí uma mulher sempre com uma roupinha específica para fazer a sua ginástica a moda festa Divinópolis é uma cidade também que tem um padrão de vida também elevado aí muda tudo é um abraço esse pacote de feno na porta um abraço para o Breno achei o Breno lá da Algos que está com uma jaqueta lá maravilhosa eu falei ele já falou é para a questão do rodeio as pessoas procuram por questão do rodeio e o Jonathan não vai me deixar me encher aqui que a mudança de estação agora as lojas todas estão mudando eu vou aproveitar e me andar nessa fala do Raimundo como é que vocês fazem isso porque aí tem um ano eu não faço calor aí todo mundo fala é acabou o negócio de calor aí vem um ano depois que é calor esse ano vai chover esse ano não vai fazer frio aí vem que faz frio é tudo meio que é aposta mesmo é verdade eu falo que uma vez eu conversei com uma comerciante daqui ela falou a gente vive um jogo de loteria todos os dias se você aposta e não sabe se vai dar certo vai dar certo mas porque é uma espada de dois gumes o tempo inteiro você vai fazer um produto e você não sabe ele gosta essa questão de inverno é uma data muito perigosa de quem vai investir acredita e vai e ao investimento faz toda aquela coleção faz toda aquela coleção depois tem que mudar já aconteceu de a pessoa fazer a gente fazer uma produção e depois não vão voltar para o verão que ainda está quente não estriou ainda e isso acontece muito eu queria saber qual que é a programação o que vocês estão planejando nós estamos falando aqui em revitalização revitalização visibilidade visibilidade tudo isso reconhecimento e aí o que na prática vocês estão colocando e principalmente é fundamental que aquele lojista da Pernambuco acredite 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 sobretudo porque nós fizemos seis dias de visitações deixamos uma apresentação no histórico da rua Pernambuco que assim como tem aqueles de 20 anos tem um comerciante que está ali há 20 dias 30 dias olha eu achei essa loja aqui aluguei estou começando agora eu não sabia que a Pernambuco tinha essa história então obrigado por estar me dando esse prazer de participar então eu aprendi com meus pais com meus avós sinal de muito trovão sinal de pouca chuva porque se a gente fizer muito barulho eu acho que não é esse o propósito a proposta é colocar na cabeça das pessoas os dinopolitanos os que estão nos assistindo de todas as cidades vizinhas que aqui você encontra roupa de qualidade fabricação própria e com preço bom e a rua Pernambuco ela não é melhor ou pior que as outras ruas Goiás Minas Gerais ela tem o pioneirismo ela tem a tradição muitos que tem loja na Pernambuco indústria tem loja lá no shopping então ah eu quero a comodidade do shopping ar-condicionado mas às vezes também você tem uma exclusividade porque ali na Pernambuco a lojista está ali exclusivo ali no shopping você vai se deslocar ali em várias lojas e não vai ter atenção que necessita a rua Pernambuco então ela será exibida em outdoor a gente quer colocar também nas redes sociais há uma lojista a dona Tereza lá da rua Pernambuco falou Raimundo lá em São Paulo tem um Instagram exclusivo das melhores lojas do Brás por que você não faz aqui as melhores lojas da rua Pernambuco para as pessoas olharem para a rua Pernambuco de uma forma diferente muita gente desce de ônibus desce de carro e é incapaz de olhar para o lado e ver a quantidade de lojas que tem então a gente quer fazer esse chamado para as pessoas olharem para a rua Pernambuco de um modo diferente eu até escrevi um artigo há algum tempo falei justamente isso isso aí não é de Divinópolis é de todo o país mas felizmente as pessoas não tem o hábito de olhar para cima quantidade de prédio que tem às vezes você falar para uma pessoa assim como que é o prédio da esquina da Goiás com o primeiro de junho ali aquele prédio tem a marquise ali tem a farmácia na esquina como que é arquitetonicamente aquele prédio a pessoa não vai lembrar como é que é o prédio aqui da da Goiás da primeiro de junho com a rua São Paulo ele é branco é preto tem a janela grande janela pequena as pessoas elas o olhar fica da marquise para baixo né isso é só uma maneira de falar porque assim você anda na rua você não olha o movimento as pessoas tudo isso é uma história né é uma cidade com certeza que acontece que as pessoas tem que aprender a olhar e o papel dos comerciantes que estão acreditando nesse projeto é lançar a semente colher os frutos vai depender da aceitação né da da equidade né vamos dizer assim porque assim se o divinopolitano não valorizar os seus né os de fora não vão então a gente quer que o divinopolitano também veja a rua Pernambuco de uma forma diferente passe a observar de uma forma diferente né propague essa ideia né com as redes sociais hoje você impulsiona aí chega em vários municípios do país que venham fazer suas compras em Divinópolis né sem exceção shoppings mas também vejam a rua Pernambuco como a pioneira onde tudo começou se o governador ano passado né colocou lá Divinópolis Polo da Confecção Nova Serrana Polo do Calçado tem uma história então a gente tem que saber né recuperar pegar a ponta do novelo ali e ir atrás onde começou essa história né porque os empresários estão acreditando nesse potencial da cidade né tanto é que permanece na rua Pernambuco e a gente quer que todo mundo faça isso quem quiser mais informações pode procurá-lo pode me procurar né pelo número 98821 7307 vamos repetir 98821 7307 e muitos empresários de outros setores me ligando e falei gente é só confecção né é pra gente evidenciar Jonathan onde encontrá-lo é na DEC Boutique né a nossa a nossa loja que tá ali na rua Pernambuco 648 648 fica perto ali da da 7 da 7 entre a 7 e a Rio Grande do Sul é e o Jon tá representando aí as dezenas falando em nome dessa turma grande de confeccionistas empreendedora né empreendedora tem um vídeo que viralizou na internet aí falando assim seja um empresário por um mês você vai ver a dificuldade que é pagar aluguel pagar funcionário comprar tecido então valorize o que é da casa fazer essa cidade acontecer fazer essa cidade acontecer é isso aí gente parabéns boa sorte a gente o aplicar